E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como criar uma conta aqui no Roblox Então galerinha, para estar criando uma conta aqui no Roblox é bem simples Você vai primeiro baixar o aplicativo aqui do Roblox Depois de baixar você vai entrar aqui no aplicativo do Roblox Entrou aqui no Roblox, agora vai ter duas opções, cadraste-se e entrar Você vai clicar aqui em cadraste-se, clicando aqui a primeira coisa é selecionar a sua data de nascimento Então selecione o dia, mês e ano em que você nasceu Eu vou selecionar aqui uma data aleatória e depois é só clicar em confirmar aniversário Clicou em confirmar aniversário, agora tem o nome de usuário que a gente precisa preencher Não precisa colocar o seu nome real, eu não aconselho que vocês coloquem É um nome apenas para aparecer ali no jogo, durante a sua gameplay Então eu vou colocar um nome aleatório aqui para a gente Beleza, ele te dá algumas sugestões também, então eu vou testar outro nome aqui, beleza Agora eu preciso escolher uma senha de no mínimo 8 dígitos galera Então eu vou colocar uma senha aqui também Agora galera, eu preciso selecionar o gênero, se eu sou homem ou mulher Então eu vou colocar aqui que eu sou homem né E agora que você fez tudo isso, é só você clicar aqui em cadrastar-se Beleza, entramos aqui no Roblox E agora só falta uma coisa para alternar a configuração da nossa conta Você precisa adicionar ou um número de telefone ou um e-mail para fazer a verificação galera Então você pode adicionar o número de telefone ou e-mail aqui Então adicionar um e-mail por exemplo, aí você digita o seu e-mail, clica em continuar Aí você pode sair daqui, entra no seu e-mail galera, no seu gmail aí, o aplicativo do seu celular ou do computador Aí vai aparecer a mensagem do Roblox, você clica nela e clica em verificar e-mail E aí o seu e-mail vai ser confirmado Ou você pode adicionar o número de telefone, aí você digita aqui o seu número de telefone Clique em continuar, aí você recebe uma mensagem com um código Você digita o código aqui e confirma a sua conta Depois disso pronto, você conseguiu criar uma conta aqui no Roblox, simples e fácil E se eu puder ajudar vocês com esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo para acompanhar os próximos Até lá e fui!